Olá psicólogo, olá psicóloga! Você se tornou um profissional e agora vai exercer a profissão de psicólogo. Os Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Psicologia gostariam de passar algumas informações que vão ser úteis para você a partir de agora. O que fazem os Conselhos de Psicologia? Os Conselhos Regionais e o Federal são uma autarquia que realiza funções atribuídas pelo Estado brasileiro, de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo, e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe, além de fazer a mediação entre a psicologia e a sociedade. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais surgem para orientar e fiscalizar a profissão no Brasil. E à medida em que a profissão vai ampliando a sua inserção na sociedade, vai se tornando mais importante o papel de mediador do sistema Conselhos nessa relação do profissional, da profissão com a sociedade. E como os Conselhos orientam a profissão? Por meio de resoluções, do Código de Ética e do Código de Processamento Disciplinar, que definem parâmetros para a atuação profissional dos psicólogos. Existem assuntos que são previstos em lei, que têm que ser realizados, independente de projetos de cada gestão, por isso tem comissões permanentes. Uma delas é a COI, que é a Comissão de Orientação e Ética. É aquela que vai passar para o profissional, principalmente os novos, como ele deve proceder tanto administrativamente, para se inscrever, para manter-se em dia com a instituição, como na prática profissional, aquilo que está previsto pela categoria, no seu Código de Ética. Existe também a Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização é aquela que recebe denúncias, usuários da psicologia, de alguma irregularidade que o profissional cometeu, ou de entidades que denunciam a prática, digamos, inadequada do profissional, ou ela própria identifica uma prática inadequada e abre um processo, um processo disciplinar. A Comissão de Ética tem como função atuar na defesa dos usuários dos serviços de psicologia. Outro exemplo do trabalho de regulação do Conselho foi a regulamentação de especialidades da profissão. Atualmente, são 11 as especialidades nas quais os psicólogos podem obter títulos de especialista, via concursos ou cursos de especialização. A Comissão de Fiscalização é feita de acordo com o Código de Ética da profissão e de diversas resoluções que definem parâmetros para a prática dos psicólogos. As resoluções tratam dos mais diversos temas relacionados à profissão. A Resolução nº 2, de 2003, define e regulamenta o uso, a elaboração e a comercialização de testes psicológicos. A Resolução 1, de 1999, que define como os psicólogos devem atuar em relação à orientação sexual das pessoas atendidas. A partir de demandas que vêm da sociedade ou são identificadas pelos conselhos no exercício profissional, abre-se debates com a categoria que são sistematizados na Assembleia das Políticas, Administração e Finanças, que aprova o texto, depois também ratificado pela plenária do Conselho Federal de Psicologia. Por isso, é importante que você conheça a legislação que normatiza sua profissão, que está toda disponível na página www.pol.org.br. E como os conselhos dialogam com o profissional? Os conselhos organizam atividades para debate de aprofundamento sobre temas da profissão e para difusão de novos temas. Seminários sobre a escuta de crianças e adolescentes em situação de violência e a rede de proteção e educação. Psicologia e mobilidade, psicologia crítica do trabalho, subjetividade e povos indígenas, direitos humanos, sistema prisional, álcool e outras drogas. Foram alguns dos muitos temas tratados nos últimos anos. Também são realizados grandes eventos que reúnem a categoria, como o Congresso Ciência e Profissão, mostras de práticas em psicologia e compromisso social. Acompanhe também os debates online realizados pelos conselhos. Todo psicólogo inscrito no Conselho Regional de seu Estado recebe jornais, boletins e revistas, contendo diversas informações sobre os serviços prestados pelos conselhos. O Conselho Federal publica a cada três meses o Jornal do Federal. Edita também a revista Diálogos, que aprofunda temas emergentes da psicologia, e a revista Psicologia, Ciência e Profissão, que pode ser acessada em bibliotecas e na internet, na BVS-PSI. Você, psicólogo, pode enviar artigos científicos para a revista, que contribuam para o desenvolvimento da profissão e do exercício profissional. Possivelmente a publicação do âmbito acadêmico mais importante do Conselho Federal é a revista Psicologia e Ciência e Profissão. A preocupação, então, da revista é servir à psicologia e não servir ao profissional e nem servir à academia. Quer dizer, ela pretende ser uma espécie de ponte entre as duas coisas. Outra fonte de pesquisa muito importante é a BVS-PSI, Biblioteca Virtual de Saúde Psicologia, onde encontramos, à disposição do profissional de saúde, milhares de publicações dedicadas à profissão. Este projeto inovador dos conselhos permitiu a profissionais, professores e estudantes acesso ao que se produz sobre psicologia no Brasil e, mais recentemente, na América Latina. O portal mais importante da psicologia do Brasil reúne um conjunto de informações que são básicas para o profissional se atualizar e ter contato com o que acontece no campo científico, acadêmico, no campo profissional da psicologia. Mantenha seu endereço atualizado para receber as correspondências do Conselho Federal na sua casa. Cadastre também seu correio eletrônico na página www.pol.org.br e receba notícias sobre todas as atividades do Conselho Federal de Psicologia. Cada regional também tem diversas publicações. Para receber todas essas informações, é essencial que você, psicólogo, esteja inscrito e adimplente em seu Conselho Regional, que esteja em dia com a profissão. Para ser um profissional psicólogo, é obrigatória a conclusão do curso de psicologia em uma faculdade autorizada ou reconhecida pelo sistema educacional. E para exercer a profissão, é necessário estar inscrito no Conselho Regional de Psicologia de sua região. Além da inscrição, o psicólogo e a pessoa jurídica têm a obrigatoriedade de pagar a anuidade. As anuidades garantem o funcionamento dos Conselhos Regionais e Federal, todos os eventos de debate e orientação e a publicação de materiais de comunicação com os psicólogos que os conselhos produzem. O psicólogo está obrigado a contribuir durante o período que exerça a profissão. Se não estiver exercendo, pode solicitar o cancelamento do registro ao Conselho Regional de Psicologia no qual está inscrito e, assim, parar de pagar. Quando for voltar a exercer a profissão, é só pedir a reativação da inscrição ao Conselho Regional de Psicologia com o mesmo número de registro e sem qualquer prejuízo. Todos os Conselhos Regionais e Federal reúnem-se duas vezes por ano para organizar suas ações políticas, administrativas e financeiras. Esta reunião chama-se APAF, Assembleia das Políticas, Administração e das Finanças. Os Conselhos trabalham para que a sociedade reconheça a atuação do psicólogo como algo importante. E isso toma forma, sobretudo, na presença da categoria nas políticas públicas. Com o objetivo de criar referências e parâmetros para a atuação dos psicólogos em políticas públicas, os Conselhos de Psicologia criaram o CREPOP, Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. O CREPOP busca informações das práticas profissionais por meios de pesquisas online, reuniões e encontros por áreas e consultas públicas e, a partir delas, publica relatórios, descrições de práticas inovadoras e documentos de referência que balizam a atuação profissional, importantes, sobretudo, para as novas áreas de atuação da psicologia. O CREPOP, então, ele busca fortalecer a presença da psicologia nesses espaços na esfera da política pública. E aí, então, se propõe a se organizar, se qualificar e se fortalecer essa participação dos profissionais da psicologia nessa política pública e, ao mesmo tempo, tornar também para os agentes públicos, para os gestores dessa política pública, a levar a compreensão de qual o papel e qual a contribuição que a psicologia e os profissionais da psicologia podem dar, tanto na formulação como na implementação, na execução dessas políticas públicas. Os conselhos de psicologia dialogam com os poderes executivo, legislativo e judiciário e com a sociedade sobre a importância das contribuições da psicologia para as políticas públicas e sobre o papel que a profissão pode desempenhar. Com isso, ampliam os espaços de atuação dos psicólogos. Os conselhos também participam de diversas instâncias de controle social das políticas públicas, a exemplo do Conselho Nacional de Saúde. E para que a psicologia seja reconhecida como profissão essencial para a melhoria da qualidade de vida da população? Para os profissionais de saúde, a proposta que está sendo analisada pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado é um retrocesso e vai prejudicar a população. A participação da profissão nas políticas públicas, implementação no país e a transversalidade do tema dos direitos humanos em todos os lugares onde o psicólogo atua tem sido o retrato mais expressivo do compromisso social da profissão hoje no Brasil. Como os conselhos se estruturam? Os conselhos funcionam como um sistema. Até o momento, são 20 regionais presentes em todo o Brasil com sedes e subsédios. A meta, por indicação do Congresso Nacional da Psicologia, é chegar a um conselho regional de psicologia em cada estado. É por meio destes espaços que os psicólogos entram em contato com os conselhos. Todos os regionais têm páginas na internet. Conheça e acompanhe o site do seu conselho. O Conselho Federal fica em Brasília. Ele é uma autarquia federal, O que quer dizer que o Estado brasileiro outorga a ele tarefas como orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo em todo o território nacional. Ele funciona como um tribunal superior de ética profissional. A cada três anos, psicólogos se reúnem no Congresso Nacional da Psicologia, aonde são definidas as linhas para ação e as atividades prioritárias que serão desenvolvidas pelos conselhos. Antes do Conselho Federal, existe o chamado Congresso Nacional da Psicologia, que é exatamente a reunião de todos os psicólogos do país, naturalmente representados por delegados, que em um Congresso indicam qual é a política e as prioridades em termos de normas, em termos de ações para um quadrinho, um triênio. O papel que o Congresso Nacional da Psicologia tem hoje na construção democrática das prioridades dos conselhos e da profissão vem sendo construído ao longo de 30 anos, pela atuação de profissionais preocupados com o processo democrático e que participam ativamente das mudanças, participando dos Congressos Nacionais da Psicologia. Agora, o jovem psicólogo que está saindo da universidade, o jovem psicólogo que está no exercício inicial da sua profissão, ele precisa desse apoio, desse diálogo, de conhecer seu conselho, de participar ativamente das comissões, das reuniões, dos seminários, não é? E dele também pautar o conselho, não é o conselho só pautar a categoria. É por isso que é tão importante que você participe do Congresso Nacional da Psicologia. Você está convidado a ajudar na construção da nossa profissão. Para saber mais sobre o Congresso, há um vídeo na página do Conselho Federal de Psicologia no YouTube e todas as resoluções na página do Conselho Federal na internet. A Comissão Nacional de Direitos Humanos é permanente e existe em cada um dos regionais e no federal. Ela realiza inspeções, acompanha temas de direitos humanos e posiciona-se a partir da perspectiva da psicologia. As comissões são instrumentos que vêm destacando a categoria dos psicólogos na luta pelos direitos humanos e por um país melhor. Conheça outras entidades da psicologia. Os conselhos trabalham para que todas as conquistas do funcionamento democrático sejam incorporadas na legislação que regulamenta a profissão. Todo este trabalho de construção da profissão é feito em parceria com outras organizações da psicologia, hoje reunidas no Fórum das Entidades da Psicologia Brasileira, o FEMPEB, que agrega 21 organizações. Fazer avançar a psicologia como ciência e profissão é função de todas as entidades da área. Foi criado o Fórum Nacional de Entidades da Psicologia, que reúne todas elas. Então, o Fórum tem o Conselho Federal de Psicologia, tem a FENAPS, que é o sindicato, e tem as sociedades todas de psicólogos do trânsito, psicólogos hospitalares, etc. Então, todas as entidades nacionais, ou seja, criadas no Brasil, para cuidar de algum aspecto da profissão de psicólogo, elas se reúnem regularmente. O sindicato tem um cuidado mais voltado para o profissional psicólogo, tanto no que tange as negociações profissionais, negociações coletivas, auxílio jurídico, orientação no caso de assédio moral, um cuidado na sua relação de trabalho, para que ele possa se organizar, como também num fies mais das políticas públicas, uma atenção como um sindicato cidadão. Além dos Conselhos de Psicologia se relacionarem com entidades da psicologia, muitas lutas são realizadas em parceria com os movimentos sociais. As alianças dos Conselhos não se restringem ao Brasil. Buscamos, na América Latina, interlocutores preocupados com uma psicologia que compreenda as nossas populações e esteja comprometida com os problemas comuns de nossos povos. Com muito esforço e forte atuação brasileira, a ULAPSE, União Latino-Americana de Psicologia, reúne os países do continente e já realizou três encontros, em São Paulo, Havana e Cidade do México. Nós estamos com conselhos participativos, com conselhos engajados na sociedade, com conselhos críticos, com conselhos que têm a coragem de se posicionar diante de momentos difíceis da sociedade. Uma psicologia engajada, uma psicologia responsável pelos seus atos. Os desafios da profissão são muitos. E todos, o coletivo dos psicólogos no Brasil, devem participar na construção dessas respostas a esses desafios. Temos uma profissão jovem, 45 anos de regulamentação no Brasil, mas uma profissão que já mostra a sua potência por aquilo que já conseguiu produzir na sua relação, no seu compromisso com a sociedade. Então, eu chamo aqui, conclamo a todos os psicólogos brasileiros a participarem desse processo criativo e coletivo de uma profissão compromissada e, ao mesmo tempo, qualificada e que dá respostas àquilo que nos cabe à sociedade e às suas necessidades e urgências. Com tudo o que apresentamos aqui sobre o trabalho dos Conselhos de Psicologia, você já deve ter percebido o forte compromisso social da psicologia brasileira. Portanto, contamos com o seu trabalho para somar forças nessa construção e o convidamos a participar dos congressos, seminários, eventos realizados pelos Conselhos para fortalecer a ciência e a profissão que você escolheu exercer.